Com gentileza, e abri a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de João, capítulo de número 7, versículo de número 53, e nós vamos avançar para o capítulo 8 até o versículo de número 11. Oportunidade para uma nova vida, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Diz assim o texto, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 53, e cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adutério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adutério. E, na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E, tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, senhor. Ninguém, senhor. Então, lhe disse Jesus, Nem eu, tampouco, te condeno. Vai, e não peques mais. Bendito Deus, pedimos-te, ó Pai querido, que tu seja servido em nos visitar neste iniciozinho de noite, quando o teu povo aqui se encontra congregado. Que o senhor possa trazer do alto céus refrigério alento. Que os corações sejam visitados aqui nesta noite. Que tu levante sobre o teu povo o teu rosto e nos contemple com a tua paz. Ó Deus, nos curvamos diante de ti e pedimos-te, ó Deus bendito, em o nome do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, que o teu Espírito, o Espírito da Palavra, possa operar eficazmente no coração de cada um de nós. Confrontando-nos, consolando-nos, salvando gente neste lugar, nesta noite, e trazendo profundo refrigério a cada um de nós. Ó Deus, se o teu Espírito não me tomar pelas mãos, o propósito de edificação não será alcançado aqui, mas se o teu Espírito tomar esse vaso de barro frágil, certamente o teu povo será enriquecido e o Senhor certamente, com toda certeza, será glorificado. Em o nome de Jesus nós te pedimos isso, esperançosos. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Numa tarde em que eu me encontrava numa rua onde eu morava, de repente parou próximo de mim uma viatura da polícia civil e, de repente, o investigador desceu daquele automóvel e se dirigiu a mim e perguntou se eu conhecia FHJC, Fábio Henrique de Jesus Caetano. O senhor conhece Fábio Henrique de Jesus Caetano? E eu disse, é o próprio. Pois é, eu estou procurando ele. E, então, falou a razão do porquê e aquele carro daquela autoridade nas ruas ou naquela rua despertou a curiosidade dos moradores e eles começaram a sair de suas casas olhando pelas janelas, cada qual na fresta da porta, alguma coisa desse tipo e aquela condição e aquele momento extremamente constrangedor. Obviamente que, diante do trabalho que ele estava realizando, eu tinha amparo legal porque o que ele estava investigando eu tinha feito um BO, um boletim de ocorrência em razão que eu tinha perdido os documentos e, naquele tempo, um talão de cheque e esses documentos e esse talão de cheque caiu em mãos de criminosos que fizeram aquilo que não devia fazer e, em razão disso, ele estava procurando, pensando que eu estava dando calote na praça. Graças a Deus, eu estava bem amparado e não fiquei envergonhado nem me senti humilhado. coisa boa quando a gente não tem o que temer e quando a gente não deve. Mas eu conto isso porque na sociedade, quando nós vemos a diligência da segurança pública, de um agente da segurança pública, ou, em alguma situação do tipo quando a polícia, polícia militar ou federal, de modo mais comum no contexto urbano, a polícia militar, na sua estratégia, no seu modo de trazer segurança para a sociedade, instala uma blitz e, de repente, para alguns indivíduos, alguns elementos que talvez aquele agente da segurança julga que talvez ele seja suspeito. Você já notou como nós somos curiosos e nós aguçamos os nossos olhares? E se nós estivermos passando numa determinada via onde essa abordagem está sendo realizada, como que nós diminuímos a velocidade do nosso carro, não só porque a autoridade está ali fazendo o trabalho, mas porque nós queremos ver o que está acontecendo, quem é, o que está sendo realizado com aquela pessoa, nós ficamos curiosos, nós somos aguçados e dentro da nossa alma há esse desejo, essa gana de ver se tais pessoas serão penalizadas, se elas devem e alguma coisa tem que ser realizada com elas, você já percebeu isso? Como nós somos curiosos e como nós queremos ver o que vai acontecer com ele, não é verdade irmãos, isso já aconteceu com você? Não, né? Mentiroso, acontece com a gente, agora irmãos, pense nessa situação de uma mulher que foi apanhada cometendo esse grave pecado, o pecado de adultério, pense que estes homens, estas lideranças no contexto do templo onde o senhor Jesus estava ensinando e para lá as pessoas estavam em torno do senhor Jesus para ouvi-lo e para receber as suas instruções, pense nessa cena, eu sou levado a crer que esses homens não entraram nesse ambiente, nesse contexto em que muitas pessoas estão ali, eu sou levado a crer que eles não entraram ali com descrição, eu sou levado a crer e a pensar que tendo em vista que esse acontecimento cria uma oportunidade para eles colocarem diante do senhor Jesus uma espécie de armadilha de criar uma situação embaraçosa, extremamente embaraçosa para o senhor Jesus, eu penso que eles entraram naquele espaço levando essa mulher talvez mal vestida ou talvez em parte até despida com algumas partes do corpo exposta diante daquelas pessoas e eles ao introduzirem naquele espaço e levarem aquela mulher diz o texto que fazendo a ficar de pé no meio de todos até uma pessoa que talvez por algum momento estivesse dispersa naquele cenário diante dessa movimentação desses homens com as suas vestes talares que fazia com que eles ganhassem notoriedade diante dos outros distinção diante dos outros eles se movimentam eles caminham e talvez eles gritassem e talvez eles acusassem aquela mulher com palavras e diziam coisas duras para aquela mulher mas tudo também numa espécie de um contexto que tem um fato mas também numa encenação os olhares portanto se voltam para eles e para ela e lá está aquela mulher imagino eu que abatida com as rugas do seu próprio pecado vestida com a capa agora da humilhação por conta da exposição e ela se encontra diante de todos e talvez os seus vizinhos que não sabiam deste fato que acontecia na escuridão das trevas porque pecado se comete esse tipo de pecado e outros nós fazemos as escondidas quando na calada da madrugada quando as trevas chegam é que as pessoas dão vazão às suas cobiças aos seus ímpetos aos seus desejos pecaminosos e agora os seus vizinhos os seus parentes e a comunidade inteira num contexto de culto olha para aquela mulher e lá está aquela cena devia ser algo assim com toda certeza foi algo massacrante eu quero aqui nesta passagem que apresenta essa cena marcante em que nós com a capacidade imaginária que nós temos criativa nós pintamos ela diante do texto ou ela pintada diante de nós por meio do texto leva-nos a perceber talvez o cenário as pessoas e como que elas estão algumas espantadas com os olhos arregalados dentro desse cenário então e três tipos de pessoas que eu quero pontuar aqui em primeiro lugar os acusadores em segundo lugar a mulher e em terceiro lugar o senhor Jesus o senhor Jesus em primeiro lugar os acusadores os escribas diz o texto e fariseus trouxeram a presença a sua presença uma mulher surpreendida em adultério fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes o que eu queria notar com você e considerar aqui nesse primeiro tipo de gente que está nessa cena nesse acontecimento é que esses acusadores eles são parciais eles são parciais obviamente que no registro de João nós vamos perceber que João depois vai registrar qual era a intenção deles como você poderá notar mais adiante no versículo 6 mas eu chamo a sua atenção para esse aspecto que eles são parciais e esse aspecto da parcialidade no trato no que diz respeito a lei irmãos é uma marca uma marca acentuada das muitas marcas que existem por parte de uma roupagem da hipocrisia essa é uma faceta da hipocrisia esses acusadores que lidam com a lei e se utilizam da lei para executar a lei ou para aplicar a lei eles lidam de uma forma parcial com a lei eles não lidam com a lei de modo pleno de modo completo eles para executar os seus intentos do seu coração para realizar as suas malignidades eles revelam essa faceta que tem a ver com a hipocrisia e a hipocrisia tem como uma das suas marcas a parcialidade o que esses homens fizeram e o que eles estão fazendo aqui não tem a ver não era fruto do zelo que eles tinham com a lei de Deus não tinha a ver com o zelo que eles tinham com a glória de Deus não tinha a ver com o zelo que eles tinham com a santidade de Deus eles não estão nem aí para isso eles são hipócritas e eles são dirigentes em acusar pessoas que cometem pecados sendo eles também pecadores não estou dizendo com isso que o pecado não tem que ser tratado aliás me permita dizer esse texto não deve ser usado para dizer que o pecado não tem que ser tratado porque todos somos pecadores não mas o hipócrita é assim o hipócrita se apropria da lei e quer aplicar a lei mas dentro dos seus intentos malignos e eles não visam pode estar certo nisso eles não visam a glória de Deus eles que aparentemente revelam zelo com a lei de Deus na verdade eles não estão interessados e eles não são zelosos para com a lei de Deus dentro do caráter dentro do aspecto que revela o caráter de Deus e a vontade de Deus o que eles fizeram portanto tinha a ver com esta ação que encontra essa faceta na hipocrisia que é a parcialidade e por que que eu estou dizendo isso porque se você for ao livro da lei de Levítico no capítulo de número 20 versículo 10 você vai perceber lá o que está registrado na lei Levítico capítulo 20 versículo de número 10 o capítulo 20 versículo de número 10 diz assim se um homem adulterar com a mulher do seu próximo será morto o adúltero e a mulher mas eles levaram a presença do senhor Jesus e colocaram a mulher na presença do senhor Jesus e de todos que ali estavam apenas a mulher a lei é verdadeira a lei foi dada pelo senhor nosso Deus mas eles quando lidam com a lei eles trabalham e se apropiam da lei de um modo mais parcial e querem aplicar a lei de modo parcial e querem fazer da lei um instrumento de embaraço para o outro dentro das interpretações que eles fazem e dos intentos que eles têm então os acusadores eles são parciais no que diz respeito a lei e segundo lugar eles são astutos eles são astutos eles são como que filhos da serpente lá do Éden que com a sua astúcia iludiu os nossos primeiros pais eles têm uma arte manha eles têm uma argumentação eles vêm com o seu enredo religioso amarrando algumas coisas excluindo outras para criar uma armadilha para o nosso amado salvador Jesus Cristo versículo de número 5 e versículo de número 6 diz assim e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes e aí João traz a informação para dizer qual era o intento deles com este caso em trazer essa mulher que havia cometido esse pecado gravíssimo irmão nós precisamos entender esse é um pecado gravíssimo isto diziam eles diz o texto tentando tentando para terem de que o acusar preste atenção nisso mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo diz o texto o que eles fizeram foi uma tentativa sagaz de criar uma situação embaraçosa para o senhor Jesus diríamos numa linguagem coloquial que é uma eles colocam diante do senhor Jesus uma uma sinuca de bico agora eu quero ver o que ele vai arrumar e isso quando você lê o contexto do capítulo 7 você vai entender essa segunda tentativa deles dentro desse contexto próximo porque eles já tinham tentado apanhar o senhor Jesus já haviam dado ordem aos guardas para que pudesse apanhar o senhor Jesus mas os guardas não conseguiram por conta deste modo como o senhor Jesus falava com autoridade de um modo diferenciado e João chega a dizer que isso não aconteceu também porque não era a hora mas agora eles dão a segunda tacada e eles então usam da lei de Deus argumentam com base nas interpretações no conhecimento que eles têm e tendo esse caso oportuno para criar essa situação o que eles queriam era criar uma cilada para o senhor e por que isso porque em primeiro lugar não estava na esfera do ministério do messias fazê-lo o que eles queriam que ele fizesse ou induzi-lo a chegar a uma conclusão por que isso porque a Jerusalém está sob o comando do império romano e o império romano detinha o poder para executar aplicar a pena de morte então não está na esfera do senhor Jesus querer ocupar o lugar digamos assim fazendo um anacronismo o lugar do estado de promover a execução de aplicar a pena capital em uma pessoa que havia cometido o pecado de adultério logo se assim o senhor Jesus procedesse iria desencadear uma crise terrível Jerusalém está como uma espécie de colônia do império romano sendo dominada pelo império romano em segundo lugar negar o papel da lei é a outra situação que eles estão colocando em paralelo negar o papel da lei iria tirar a credencial do ministério do messias e é interessante isso quando eu estava lendo esse texto estudando olhando o evangelho de João é muito interessante porque além do conceito que nós encontramos no texto de João de modo farto ao conceito que alude diretamente ao ministério do messias isto é o Cristo de Deus é interessante que você tem nesse registro de João especialmente a partir do capítulo 4 o conceito de profeta por exemplo quando ele está conversando com a mulher samaritana eu uso aqui eu gostaria que você prestasse atenção nisso o conceito de profeta e sempre próximo ali tendo uma proximidade o conceito de lei o que nos faz entender dentro de um contexto geral que Moisés havia profetizado que haveria de surgir aquele que era maior do que ele um profeta de um estipe muito mais elevada do que Moisés e aí quando a mulher samaritana o senhor Jesus diz é verdade esse homem com quem você vive não é teu marido não e cinco já tiveste aí a mulher diz assim tu és profeta num segundo momento neste mesmo evangelho no capítulo de número 6 você encontra novamente o conceito de profeta de novo no capítulo 7 no versículo 40 agora no contexto mais imediato mais próximo você ver o conceito de profeta de novo quando o texto diz assim então os que dentro e o povo tinham ouvido essas palavras diziam este é verdadeiramente o profeta mas a questão é se ele é profeta se o povo atesta que ele é profeta que ele é o Messias que ele é o Cristo será que ele vai destoar da aplicação da lei como ele vai olhar para a lei que o profeta o nosso maior profeta o maior paradigma de profeta que nós já tivemos que é Moisés será que ele vai destoar será que ele vai se distanciar será que ele não vai aplicar se aplica cria um problema com Roma se nega a aplicação da lei ele estaria então depondo contra si mesmo e contra a sua credencial messiânica então o senhor Jesus fica em silêncio e escreve na terra com o dedo rabiscando rabiscando a areia do chão o senhor não pôde executar e nem caiu na armadilha e nem desprestigiou a lei de Moisés mas os acusadores são parciais os acusadores são astutos astutos e em segundo lugar eu queria destacar algumas coisas sobre a mulher em primeiro lugar ela cometeu um pecado gravíssimo por que gravíssimo? porque você está colocando ele em uma categoria pastor mais elevada do que outros não em suma diz o texto que o salário do pecado é a morte mas o que eu estou querendo que você pense comigo e olhe para o contexto mais geral dentro da gravidade é que nós temos um preceito de lei do próprio Deus do próprio Deus que deu ao seu povo dizendo que tal pecado cometido tanto o homem que foi também que estava na execução no praticar tal pecado devia morrer assim como a mulher então isso é gravíssimo isso é quebrar o sétimo mandamento isso é ignorar o pacto estabelecido entre uma mulher e um homem de fidelidade de uma relação conjugal quando se tem que manter a santidade a pureza e a fidelidade é grave o pecado ela quebrou o mandamento de Deus e portanto está sob a sanção da lei de Deus aquela mulher irmãos essa mulher cometeu um pecado vil o pecado de infidelidade conjugal em segundo lugar ela foi exposta publicamente nós já lemos mas é sempre importante voltar diz o texto versículo 3 diz assim fazendo-a ficar de pé no meio de todos uma exposição pública diante do senhor Jesus diante de todos que ali estavam diante das autoridades religiosas que são esses agentes dentro desse contexto em que ela se encontra envergonhada em que ela encontra curvada pelo seu próprio pecado pelas suas mazelas que agora assolam aquela mulher e tiram as suas máscaras dos seus pecados que eram cometidos as escondidas eu quero te dizer uma coisa nessa noite preste atenção aqui o pecado nunca fica escondido não se engane não deixe a voz do seu coração te enganar pensando que o que você faz na calada da noite no silêncio das madrugadas quando a escuridão chega quando as luzes se apagam não se engane o pecado não fica escondido em algum momento o seu pecado vai lhe apanhar ele vai ser um embaraço para você quem comete pecado sobretudo o pecado de adultério o faz debaixo de densas trevas mas uma hora a luz raia uma hora a luz brilha e as trevas tem que bater e retiradas e aí a nudez é trazido à tona meus irmãos pessoas que cometem pecados que estão atrelados à definição bíblica de prostituição que envolve todo aquilo que envolve impureza sexual imoralidade sexual e não a venda do corpo propriamente ou exclusivamente o faz as escondidas um homem que vai em sites ilícitos vai as escondidas fecha a porta do banheiro leva o celular os seus aparelhos e abre sem que a sua esposa veja acorda pela madrugada deixa a sua esposa dormindo sai pé por pé caladinho caladinho para abrir os sites indevidos e levianos e comete infidelidade mas uma hora a luz chega e as trevas vão bater e retirada uma hora você será apanhado uma hora você será desmascarado o pecado não fica escondido o pecado vai te apanhar e você será exposto põe a tua barba de molho aí arrependa-te a exposição de um pecado seja ele de qualquer natureza mas da natureza desse pecado coloca o infrator sobre a capa da humilhação ele fica envergado não tem para onde olhar não tem para quem olhar é uma coisa assim devastadora devastadora ela ficou em terceiro lugar sob o pavor da lei ela está sob o pavor da lei essa mulher conhece a escritura irmãos ela sabe ela foi bem treinada ela já ouviu a exposição das escrituras da Torá ela já ouviu sobre o Pentateuco ela sabe o que reza a castilha da ética cristã da relação conjugal das relações interpessoais e sobretudo no contexto de família ela conhece e agora que ela escuta e mesmo esses homens com essas motivações escusas que leva essa mulher e coloca essa mulher diante do Senhor Jesus de todos os olhos que ali estavam ela escuta e ela está sob o pavor da lei porque a lei diz tem que morrer tem que morrer tem que ser apedrejado não há escapatória ela está sob o pavor da lei e a lei não pode resolver o nosso problema a lei só mostra a nossa enfermidade a lei não pode trazer cura ela só revela a patologia a lei não é o antigo para nos curar a lei é o raio-x para revelar quem somos e o que fazemos e isso gera pavor e isso gera medo isso pode gerar temor e nos levar aos pés de Cristo e é esse o papel da lei mas a lei tem a sua voz do ponto de vista máximo tem que morrer tem que morrer cometer uma infração tem que ser penalizado com a morte pedra nele pedra nela é desse jeito então nós já vimos duas coisas dois tipos de gente os acusadores acusadores e a mulher em terceiro lugar o senhor jesus eu queria que você olhasse comigo o método adotado pelo senhor jesus com os acusadores em primeiro lugar o senhor jesus adota o método do silêncio o senhor jesus conhece as intenções dos corações ele sabe porque aqueles homens estão ali mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério na lei nos mandou moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes isto diziam eles tentando para para terem de que o acusar mas jesus inclinando se escrevia na terra com o dedo tem muitas muitas hipóteses do que o senhor jesus estava escrevendo nesse momento que ele se guarda em silêncio ele que estava ensinando o povo e agora está escrevendo ali diante dessa situação dessa armadilha dessa arapuca né então muitas pessoas levantam algumas hipóteses o que ele estava escrevendo alguns pensam o seguinte de repente talvez ele estivesse escrevendo os pecados os acusadores e eles olhando então viam os seus pecados também mas são hipóteses alguns dizem de repente essa ideia de ele estar rabiscando a terra com o dedo faz alusão a quando Deus escreveu a sua lei nas tábuas de pedra ou quando então aquele rei na Babilônia cometendo e ignorando a vontade de Deus e ele então vê na parede o dedo escrevendo e fazem várias alusões eu meditava nesse texto uma semana retrasada namorando esse texto pensando se Deus gostaria que partilhasse esse texto no dia de hoje por ocasião da ceia e contava pra um amigo uma pessoa que veio a essa igreja um tempo e tomou uma decisão e é um amigo e irmão mas congrega em outra igreja então ele me chamou pra conversar aí eu falei com ele fulano eu tô lendo um texto eu nunca preguei nesse texto e é curioso né que Jesus tá escrevendo na terra ali e tal isso gera uma curiosidade na gente querer saber ele falou pastor eu sei o que Jesus tava escrevendo pensando que ele tá falando sério falei teve uma revelação que eu não tive eu falei é sério ele falou é sério e eu disse o que é que ele estava escrevendo ele disse ele tava escrevendo assim cadê o homem falei ah você tá de brincadeira comigo falando coisa séria rapaz mas o senhor Jesus usa como método o silêncio em segundo lugar o senhor Jesus usa como método o apelo o apelo a consciência diz o texto no versículo 7 diz assim como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse aquele que dentro dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra e tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela sua própria consciência foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam primeiro momento que o senhor Jesus usa como método para tratar essas pessoas é o silêncio segundo é o apelo e eu acho magnífico isso aqui sabe por quê? porque mesmo os hipócritas são fustigados pela lei da consciência quando atingidos pela verdade moral de Deus mesmo os hipócritas mesmo aqueles que lidam com parcialidade e que por conta desse trato com as questões religiosas vão criando como que uma roupagem que vai brindando-os e deixando-os endurecidos e insensíveis quando a verdade de Deus quando a verdade da moral de Deus do caráter de Deus atinge a consciência deles eles então sentem o apelo da voz de Deus que os chama para um arrependimento para um olhar para dentro de si mesmo coisa que o hipócrita geralmente não faz ele olha para tudo quanto é externo mas ele jamais tem coragem de olhar para dentro de si e pescutar o seu próprio coração e as intenções do seu coração a mente daquelas pessoas portanto irmãos foi ferroada pelo apelo da palavra de Jesus quem dentre vós não tiver pecado estiver sem pecado que atire a pedra lembram-se irmãos que eu falei que essa mulher está sob o pavor da lei da voz da lei tem que morrer e eu imagino que talvez ela cabisbaixa mas dava uma espiada de lado assim e olha aqueles tijolos aqueles pedregulhos nas mãos daqueles homens aquelas pedras rústicas mas agora o senhor Jesus apela para a consciência dele os acusados foram acusados pela consciência que estivera adormecida pela hipocrisia uma crostra havia envolvido os corações dos corações e a consciência deles mas a palavra de Deus toca onde ninguém mais pode tocar e remove essas camadas que promoveram o endurecimento do coração e da consciência eles então fustigados com essa verdade cada qual a começar pelos mais velhos provavelmente os anciãos um a um vai soltando a sua pedra e vai saindo de fininho e vão saindo depois os de meia-idade e depois os últimos e todos eles e um cenário que estava abarrotado de gente olhando para a cena censurando aquela mulher de repente não se tem ninguém mais naquele contexto o método de Jesus adotado pelo Senhor Jesus com a mulher o método adotado pelo Senhor Jesus com a mulher que vai nos mostrar a oportunidade para uma nova vida primeiro o Senhor Jesus usa o método da pergunta o Senhor Jesus que está agachado sentado escrevendo erguendo-se diz o texto erguendo-se aliás diz o finalzinho do versículo 9 permita-me lê-lo diz assim ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava eu acho magnífica essa expressão porque para se tratar certas coisas às vezes ficando sozinho a pessoa aprende a lição e a possibilidade de uma reparação de uma nova rota de um novo rumo é muito maior do que diante da censura e da opinião popular mas o texto diz assim erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher perguntou-lhe mulher eu fico tentando escutar a graciosidade e a amorosidade da voz do meu salvador aqui mulher onde estão aqueles teus acusadores você consegue ouvir ninguém te condenou de repente ela que estava ouvindo ouvindo vozes hostis palavras palavras difíceis e a própria voz da lei e a própria voz da consciência de repente ela escuta aquele eco aquele sussurro daquele que criou os céus e a terra que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e ele diz mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou e eu penso que isso vai entrando nos ouvidos dela de uma mulher enferma de uma mulher regida pelos seus próprios pecados e aquilo vai ocupando espaço no seu coração e aquilo vai mexendo com as suas emoções e aquilo vai tratando coisas que estavam lá no porão do seu coração na escuridade do seu coração e aquilo entra e entra e entra mais fundo e entra mais fundo onde estão os teus acusadores segundo a declaração do senhor jesus respondeu ela ninguém senhor eu imagino que essa mulher está com os olhos marejados talvez as lágrimas escorrendo pela sua face então lhe disse jesus a declaração nem eu tampouco te condeno a mulher que estava vamos entender aqui irmãos essa mulher ela estava agora diante de alguém que atendia a prerrogativa para executar a pena porque qual é a condição que jesus coloca para executar a pena aquele que não tem pecado ele pode executar ele atende a prerrogativa que ele mesmo estabelece porque a lei foi dada por ele mesmo o que eu acho magnífico é que nesse evangelho do senhor jesus conforme o registro de joão no início desse evangelho vá comigo lá um minutinho que eu acho interessante como é que joão trabalha com o conceito de graça e verdade neste evangelho e estabelecendo inclusive essa relação com a lei com moisés versículo de número 17 diz assim porque a lei foi dada por intermédio de moisés a graça e a verdade vieram por meio de jesus christ não é que uma coisa anula a outra mas ele está fazendo uma declaração que é de natureza ou que é da natureza da graça e não da lei vocês estão entendendo sabe o que isso me faz lembrar me faz lembrar de um caso do rei Davi que cometeu adultério o pecado adultério o rei Davi com Bate-seba que além de cometer o pecado de modo vil de modo planejado planejou executou de modo não direto a morte de Urias do esposo de Bate-seba e fica endurecido e esconde o seu pecado e passa a viver como se o pecado não tivesse acontecido como se aquilo não fosse grave gravíssimo e de repente Deus manda o profeta Natan e o profeta Natan habilidoso dirigido por Deus conta uma parábola para Davi dizendo que havia um homem pobre que tinha uma ovelhinha só e tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas mas de repente o rico resolve tomar a única ovelha do pobre e ele vai trabalhando isso e Davi vai sendo envolvido vai sendo levado por esta verdade que prepara o terreno para fazer com que o coração de Davi se torne um coração sensível para a recepção da palavra de Deus e de repente Davi escuta isso e a sua justiça e o conceito de justiça que tem dentro de si mesmo aquilo cresce e aquilo gera uma fúria em Davi e Davi diz esse homem tem que morrer ele está certo Davi está certo irmãos Davi estava certo ele estava evocando o princípio da lei ele está certíssimo mas como que parafraseando Natan diz não hoje não é morte não hoje é graça está perdoado também desse pecado só tem um porém Davi as consequências disso não serão revogadas nem eu tampouco te condeno embora tivesse a prerrogativa legítima para matá-la terceiro a ordem do senhor Jesus Cristo como método que ele trabalha com essa mulher nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais a graça concedida você precisa entender isso irmão preste atenção nisso ei povo da galeria a graça concedida não abre precedente para voltar a pecar a graça é um estímulo para viver uma nova vida para não desperdiçar a oportunidade ímpar que Deus nos concede para andar na sua presença em novidade de vida não por medo não por conta do pavor da lei mas por conta da voz da graça recomece de novo mas recomece direito fazendo as coisas louváveis as coisas justas santas e boas faça do modo como agrada a Deus e não fique debaixo da censura nem do juízo do outro nem da censura da sua consciência nem da lei aproveite a oportunidade que Deus lhe dá e viva para a glória de Deus e viva para a glória de Deus eu acho que já contei aqui a gente começa o repertório fica com pouco arsenal de histórias mas se já contei conto de novo se você já ouviu você escuta de novo e aquele que não tinha escutado escute agora aquelas reuniões que os pais são chamados para ir na escola Patrícia sempre ia era uma coisa que eu não trabalhava no meu coração Patrícia sempre ia um dia Patrícia não sei como ela acordou acho que ela estava menos crente aquele dia ela falou hoje eu não vou não hoje é você que vai e aí como é que você vai a mulher já falou assim você vai fazer o que? você vai brigar? falei tá certo então eu vou aí eu fui cheguei lá vocês sabem o coordenador essa coisa toda recebe a gente ainda mais na escola que se paga oh pai bem vindo pai você é pai do José Henrique sim mas pai José Henrique que menino maravilhoso pai menino bom não é pai? eu falei mas pai José Henrique você já olhou lá no site da igreja eu tenho um login você já olhou a quantidade de advertência eu falei não tem um login olha aqui pai aí abriu o login irmãos uma lista assim nada absurdo entendeu? o que que acontecia? José Henrique com uma colega de classe ela tocava violão e tocava muito bem e ele também nesse embalo não que ele tocava bem mas tocava né eu acho que toca bem mas não quero aqui né de um intervalo de uma aula pra outra a saída do professor pra entrada do outro ah ela pegava o violão e ele e aí meus irmãos né com a escola privada e aí o violão e o rock and roll quando eu falo rock and roll o patrista fala Fábio não fala senão o povo pensa que nosso filho era um não é assim né aquela coisa gostosa mas num ambiente inapropriado aí o professor tava entrando como prestar atenção na aula a galera tava numa agitação irmãos dentro do embalo da música ali ninguém conseguiu o professor chegava quem é que tá nessa condução aí dessa música fulano e José Henrique pode descer pra coordenação registro lá só que eu não sabia esse negócio do login né aí voltei pra casa irmãos eu sou mal vocês não fazem ideia cheguei em casa Patrícia e aí falei minha filha se nosso filho fosse um procurado pela justiça provavelmente seria uma prisão perpétua tem um monte de crimes muitos e eu subia a gente tinha a sala cozinha embaixo e os quartos em cima na casa onde nós morávamos falei Henrique pode subir meu irmão sobe filho porque hoje a coisa e ele subiu e sabia né da minha malignidade e subiu já com os olhos daquele jeito que você imagina falei filho pega aí um papel um lápis anote aí por atrapalhar os seus colegas quantas chibatadas aí ele avaliou uma anota aí uma por desrespeitar a autoridade eu quero que fique claro o professor autoridade constituída por Deus quantas ele aumentou ele tem um conceito bom de justiça duas por desonrar seu pai e sua mãe porque isso é vexatório quantas duas Deus e aí ele foi anotando nesse meio tempo irmãos Deus destravou a chave pra eu ensinar uma lição ao meu filho sobre graça ele era pequeno ainda e quando ele anotou aquilo tudo eu falei filho quantas deu aí aí ele somou lá acho que quase dez ou dez o que que Deus me deu oportunidade de ensinar a graça pro meu filho eu falei filho pega tudo aí e rasga apaga tudo rasga tudo não é que eu sou criativo não é que eu sou cabeça dura foi Deus que me deu aquela oportunidade de fazer aquilo eu falei assim meu filho como é que é o nome disso ele falou assim chorando falou assim pai é graça é graça pai e nós nos abraçamos pai e filho e choramos eu falei ele aprendeu uma lição que talvez eu não conseguiria ensinar de outro jeito isso é graça mesmo filho eu disse a ele porém filho a graça não lhe autoriza a viver do mesmo jeito quando tiver que tocar o violão toque no recreio não atrapalhe os seus colegas não desrespeite o seu professor não desonhe os seus pais e muito menos ao senhor nosso deus seja crente filho vocês acham que esse registro aconteceu mais na escola irmãos não não aconteceu mais talvez por outras situações mas esse não essa rota foi corrigida porque a graça oferece uma oportunidade para viver de modo diferente do modo como nós estávamos vivendo hoje é tempo de oportunidade para aqueles que pecaram vergonhosamente hoje é tempo de ouvir a declaração da graça hoje é tempo de voltar-se para Deus e andar na presença de Deus não por medo mas por gratidão por uma nova vida e uma nova oportunidade que o senhor Jesus nos confere a mulher não morreu não foi apedrejada aqui está no texto alguém que é maior do que Salomão que teve uma situação difícil para resolver num contexto de duas mães aqui está alguém que é mais sábio do que Salomão que não entra na contradição da questão da legalidade do estado do império romano nem trata com desdém a lei de Deus aqui está alguém que disse essa palavra de declaração graciosa para essa mulher de uma ordem para essa mulher de uma mulher que recebeu uma oportunidade ímpar de ir e de viver mas eu quero te dizer que depois ele ele se fez maldito por nós não foi apedrejado mas foi crucificado e na cruz ele bebeu todo o peso da ira de Deus e morreu para nos dar vida e vida eterna convido os meus irmãos presbíteros diáconos para que venham enquanto eles vêm você feche os olhos cuidado com o teu pecado escondido não desperdice a oportunidade que Deus nos dá curve-se diante do Senhor Jesus nessa noite e agradeçam ande na presença de Deus não por medo mas por gratidão por tudo quanto ele já te deu Deus em nome de Jesus que oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui nessa noite talvez tem pessoas que entraram aqui sobre a sentença da opinião pública da consciência da lei e que de certo modo tem a sua legitimidade porque as vezes fazemos coisas que não devíamos fazer jamais mas hoje é uma noite extraordinária que o Senhor Deus nos admoesta nos adverte e graciosamente nos fala salva nessa noite aqui gente que estava sendo dirigida pelo pecado gente que estava sendo escravizada liberta-os do pecado nessa noite que elas tenham um encontro com o Senhor Jesus nessa noite que elas se curvem diante do Senhor Jesus e andem com o Senhor Jesus e vivam para o Senhor Jesus a partir de hoje e aqueles que estavam vivendo uma vida pecaminosa que nessa noite seja uma noite de rompimento que essas pessoas não tenham que passar pela vergonha pela humilhação quando então as cortinas serão removidas e serão reveladas aqueles pecados que estavam sendo cometidos em oculto que nessa noite haja arrependimento verdadeiro que ninguém aqui se aproxime da mesa do Senhor de modo indevido de modo indigno ó Deus em nome de Jesus porque o anfitrião aquele que nos convida para nos assentarmos a mesa é santo e puro de olhos e portanto nós te pedimos isso aproveitamos Deus para orar ao Senhor e apresentar ao Senhor os elementos o pão que simboliza o corpo de Cristo e o cálice que simboliza o sangue da nova aliança e o teu povo ao receber esses elementos tenha a fé fortalecida e a esperança renovada em nome de Jesus amém amém